Salve rapaziada, firmeza! O vídeo que eu postei uns dias atrás foi um ranking, uma análise da discografia do Slipknot. Dessa vez eu resolvi fazer o mesmo estilo de vídeo, só que do Korn. Questão de gosto, é sempre bom lembrar que não existe verdade absoluta, o meu ranking dos álbuns de estúdio do Korn. Lembrando que se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar as notificações do YouTube e vamos que vamos! O Korn convocou para a produção aqui novamente o Rose Robson, produtor dos dois primeiros álbuns da banda, provavelmente para conseguir ali algo que se assemelhasse ao que fizeram anos atrás. Embora o produtor tenha conseguido alcançar novamente a profundidade dos tormentos psicológicos do vocalista Jonathan Davis, a banda soa, na maioria das faixas, pouco confiante e o andamento do álbum sugere que os caras só queriam terminar logo o trabalho e voltar para casa. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para uma banda como o Korn, trabalhar com uma equipe de produção pop pode ser uma armadilha. Os produtores The Matrix, que já trabalharam com Britney Spears, Christina Aguilera e Shakira, têm o mérito de ter dado, de certa forma, uma vida nova à banda no álbum de 2004. Por mais que não agrade a maior parte dos fãs, principalmente os mais antigos, o Korn aqui criou singles que ecoam em arenas até hoje, como Coming Undone e Twist Transistor, combinando peso e pop de uma maneira no mínimo interessante. A CIDADE NO BRASIL 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 Em seu décimo disco, The Path of Totality, o Korn, mesmo sem saber, ele estava ali de certa forma estabelecendo novas tendências da música pesada. Claro que não era nada inédito, mas a partir dali, a mistura de música eletrônica com metal se tornaria cada dia mais popular. O caos do dubstep de Skrillex trouxe uma força esmagadora para os singles Get Up e Narcissistic Cannibal, mais um exemplo na história da banda, onde eles fidelizaram ainda mais os fãs de Mente Mais Aberta. A CIDADE NO BRASIL 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 The Paradigm Shift de 2013 marcou o retorno do guitarrista original Brian Head e retomou a solidez do som da banda. A interação entre Head e Monkey restabeleceu a famosa dinâmica de riffs pesados e ruídos estranhos, e combina bem com os traços remanescentes de dubstep de The Path of Totality. A interação entre Head e Monkey restabeleceu a famosa dinâmica de riffs pesados e ruídos estranhos. Um álbum que começa com uma porrada como o Right Now tem tudo pra dar certo. Take a Look in the Mirror tem muitos pontos positivos, principalmente nos vocais do Jonathan Davis. A variedade ainda mais dinâmica do seu vocal se destaca em músicas como Counting On Me, e ao longo do álbum há uma sensação de verdade em cada uma das faixas. Right Now! Keep going away and cross the way when I see you! Right Now! I'm feeling cold today, not hurt, just popped away, I'm devastado. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! I'll mark you up! Shut up! Shut up! Shut up! What's going on today? We gotta break away, we all wanna think I'll say something, 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 something... Em The Scenarity of Suffering, o segundo álbum do Korn após o reencontro com Head, vemos a formação reconstituída ganhando mais força e marcando um retorno ao peso e a inovação que tornaram a banda tão icônica. Músicas como Black Is The Soul e Rotten In Vain contam com ganchos e melodias super marcantes, acompanhadas por um ar gótico e perturbador. Músicas como Black Is The Soul e Rotten Invento O álbum do Korn, que já foi o favorito do Jonathan Davis, não sei se ainda é hoje. Untouchables custou 4 milhões de dólares, valor que foi investido em uma das produções mais densas da carreira da banda. Faixas como Blame tem um peso esmagador, enquanto outras como Hating soam bem estranhas, mas ainda agressivas. É um trabalho épico. Músicas como Blame tem um peso esmagador, enquanto outras como Hating soam bem estranhas, Músicas como Blame também é um peso esmagador, enquanto outras como Hating soam bem estranhas, Músicas como Blame tem um peso esmagador, enquanto outras como Hating soam bem estranhas, Músicas como Blame tem um peso esmagador, enquanto outras como Hating soam bem estranhas, Dar sequência a um trabalho tão revolucionário como foi o primeiro álbum não é uma tarefa das mais fáceis. Mas pelo jeito, eles já tinham muitas cartas na manga para Live Speech. A primeira faixa, Twist, era algo que soava ali meio inusitado, mas acabou inaugurando um estilo vocal que se tornaria para sempre uma das marcas registradas do Korn. Enquanto isso, Adidas se estabeleceu como um dos maiores hinos da banda, garantindo que o Korn continuasse firme no terreno preparado pelo seu trabalho antecessor. A primeira faixa, A primeira faixa, The Nothing é um trabalho ambicioso e conta com a banda soando cada vez mais entrosada na formação atual, numa frente criativa ali, bem unida. Forjado na tragédia, o álbum mostra que o Korn está mais uma vez no topo de sua criatividade. Eu teço ainda mais comentários sobre esse álbum no vídeo que eu vou deixar aqui no card e lá na tela final. O Korn está no card e lá na tela final. Ao lançar Fallen the Leader em 1998, eles haviam atingido aquele que foi, sem dúvidas, o grande ápice de sua carreira. Freak on a Leash tornou-se o maior single da banda, acompanhado também por um clipe não menos revolucionário. O álbum está recheado de faixas poderosas, como Justin e Pretty. Pelo contexto onde a banda e a cultura se encontravam na época, foi outro álbum Divisor de Águas. Só que o sombra da Curte da Saiga está! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E falta de controle. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.